Rude, capítulo 3, parece que chegamos lá, onde está escrito assim Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e de beber Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás Ele te dirá o que deves fazer Respondeu Rude, tudo quando me disseres farei Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado Havendo pôs Boaz comida e bebido e estando já de coração um tanto alegre Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se, o homem sentou-se E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Rute, tua serva Estende a tua capa sobre a tua serva Porque tu és resgatador Amém? Vamos ver um pouquinho em que ambiente essa história acontece A Bíblia é um livro cheio de histórias Deus gosta de histórias Deus escreve o maior épico do universo Que é a história de Deus com o homem Em três capítulos No primeiro capítulo Deus cria o homem No segundo capítulo Deus perde o homem No terceiro Deus resgata o homem Mas Deus colocou esse gosto por história No coração de cada ser humano Vê que todos nós gostamos de história A criança pode ser mais peralta Não quer dormir Você conta uma historinha e ela vai acalmando O homem conta história O homem cria história O homem ouve história O homem gosta de história A Bíblia é um livro cheio de histórias E quando Jesus Cristo vem Ele cria histórias para poder ensinar Que são as parábolas, não é? Então aqui nós temos uma história Uma história que aconteceu muito tempo atrás Uma família estava em dificuldade em Belém Porque veio fome em Belém Então eles resolveram partir para outro país Eles foram para Moab Essa família, o marido se chamava Enimeleque A esposa se chamava Noemi Eles tinham dois filhos Que se chamavam Malon e Quilion Então eles foram para Moab Com o tempo, esses dois rapazes Casaram com moças de lá, de Moab Malon achou para casar uma moabita Chamada Ruth E Quilion Achou uma outra chamada Orva Elimeleque então morre E Noemi fica viúva Em seguida morrem também Os dois filhos de Noemi Então Malon morre E deixou Ruth viúva Que Leon morre E deixa Orva viúva Então agora são três viúvas Naquela época O rapaz Ele pagava um dote pela moça Para não dizer que era um preço Era Ele comprava a moça E quando ele falecia A moça A moça era propriedade E nesse caso Ela fica como herança Para a mãe dele Então Malon e Quilion Deixaram duas heranças Para Noemi Noemi viúva Com duas noras viúvas Então agora o que fazer? Você pode imaginar o sofrimento Da vida dessa mulher Mas chega um ponto Que Noemi Fica sabendo Que as coisas estavam bem Em Israel Em Belém novamente Então ela resolve Voltar para a terra dela Chamou as duas noras Ela era uma mulher muito boa E disse para as suas duas noras Olha Eu vou voltar Para o meu lugar Vou voltar para o meu país Vocês são daqui Vocês fiquem aqui Eu estou dando carta de alforria Eu estou alforriando vocês Pela lei Elas deviam ficar Para servir a Noemi Mas Noemi Simplesmente libera As duas Diz Vocês estão livres Para casar novamente Para constituir o lar de vocês Para ficar com a família de vocês Porque eu vou embora Para o meu país E vocês são daqui As duas não quiseram Porque amavam aquela sogra Mas Noemi insistiu com elas Vocês são jovens Vocês precisam tocar a vida de vocês E insistiu com elas Orfa Deu uma choradinha E segurou a benção dela Foi embora Mas Ruth não Ruth disse para ela Olhe Não me instes Para que eu te deixe Não me obrigue a fazer O que eu não quero Porque onde quer que você for Eu irei Onde quer que você pousar Pousarei eu O seu povo é o meu povo O seu Deus é o meu Deus Onde quer que você morrer Ali eu morrerei E serei enterrada Faça-me o senhor O que bem lhe aprover Se não for apenas a morte Que me separar de você E Noemi percebeu Que Ruth estava decidida A voltar com ela Para servi-la Essa moça Abre o coração O que que leva uma moça Uma pessoa jovem como Ruth Numa época Em que mulher Crescia na visão Eu vou casar Vou ter filhos Vou ser dona de casa O que leva uma moça dessa A querer dedicar a vida dela Para trabalhar Para servir uma velha Dura que nem Noemi Essa moça não pensou em si Essa moça pensou em servir Essa moça pensou em ajudar Essa moça estendeu o coração Ela abriu a alma Ela derramou o amor dela Sobre Noemi E por isso Noemi volta para Belém E leva Ruth com ela Quando eles chegam em Belém Você sabe Que a primeira coisa que a Bíblia diz Que Ruth foi fazer Foi catar cereais Para alimentar A sogra Não é? Noemi Mas Ela não sabia O que Noemi estava fazendo Porque Havia uma lei Que protegia Ruth E Ruth não sabia Era a lei do Levirato Eu vou explicar para vocês Como é a lei do Levirato A lei do Levirato Você depois lê bem isso Em Gênesis 38 Quando Um irmão Casava Digamos O meu filho Casa E ele morre Sem que a esposa dele Tenha tido um filho Então Então o meu segundo filho Vai ter que dormir Com a cunhada viúva Para que ela tenha descendência Mas esse filho que nascer Será considerado filho do que já morreu Mais ou menos Mais ou menos o seguinte Mulher Não podia herdar Era o filho que herdava Então A herança que o meu filho que morreu deixou Não podia passar para a esposa Teria que passar para o filho que ela tivesse E esse filho pegaria essa herança Para também proteger a mãe Então essa era a lei do Levirato Digamos O rapaz casou Não teve filhos Morreu O irmão dele vai se deitar com a cunhada A cunhada engravida O filho é considerado como o filho do que já morreu Mas digamos Que o rapaz morre sem deixar herdeiro Então o irmão dele tem que se deitar com a cunhada Só que o rapaz não quer O rapaz se recusa Então essa moça Essa viúva Vai à porta da cidade Que é o lugar onde ficam as autoridades E conta o caso dela Ele é levado lá Se Diante das autoridades Ele disser que não quer deitar com ela Ou que não quer casar com ela Então diante de todos Ela vai Desatar Os laços da sandália dele Ele vai ser conhecido Iria ser conhecido em Israel Como o homem Do pé descalço Isso era uma vergonha muito grande Naquela época Isso era uma desonra muito grande Isso significava um homem Que se recusou a deitar com uma mulher Hoje em dia o povo até aplaude Mas naquela época A coisa era muito séria Essa é a lei do levirato Então Ruth está protegida Pela lei do levirato Só que ela não sabia Porque ela era de Israel Só que quando o rapaz morre E ele não deixa irmão O parente macho mais próximo Pode assumir esse papel Então agora nós vamos ver Um pouco sobre isso Aqui Agora chega Ruth com Noemi Em Belém Ruth A estrangeira A moabita Chega Noemi Toda humilhada Triste As amigas diziam Chegou Noemi Não Não me chamem Noemi Me chamem de Mara Amarga Por quê? Porque eu saí daqui cheia E voltei vazia Eu tinha meu marido E meus filhos Hoje eu não tenho ninguém E assim Noemi Volta muito triste Enquanto Ruth Cuidava De ajudar Para que Noemi Não sofresse muito Noemi Estava Por trás Pensando Em alguma coisa Para Ruth Olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês Todas as vezes Que sua mão Está aberta Para dar Ela também Está aberta Para receber Se a sua mão Se fecha Para dar Ela também Está fechada Para receber Noemi Ruth Não abriu O coração Abriu Então o coração Dela vai estar Aberto Para receber Isso é uma Lei Eterna Por isso Jesus Cristo Diz Dai E vos será dado O que vai acontecer Aqui No capítulo 3 Noemi Chama Ruth E diz Para ela Minha filha Minha filha Não Ei De eu Buscar-te Um lar Para que Sejas Feliz Como que Ruth Podia Imaginar Que a Sogra Estava Arrumando Um casamento Para ela Ela era Uma moabita Como é que Ela ia Casar com Israelita Os israelitas Eram Completamente Contra isso Eles Casavam Entre si Mas Noemi Uma israelita Está dizendo Para ela Minha filha Ruth Deve ter Tomado Um susto E Ruth Estava Catando Cereais Na fazenda De um homem Muito rico Que se chamava Boaz E ele Era bom Com a Ruth Porque Sabia Que a Ruth Era uma pessoa Boa Com Noemi E ele Era um parente Distante Do marido De Noemi Que também Tinha falecido Então este homem Também tinha Um coração Bom Ruth Então diz Para ela Ora Pois Não é Boaz Na companhia De cujas Servas Estiveste Um dos Nossos Parentes Eis Que esta noite Alimpará Servada Naíra Que velhinha Ela já tinha Feito o dever De casa Todinho Ela já tinha Indo procurar Saber Já sabia Onde estava Boaz Já sabia Que Onde que Boaz estava E já sabia A agenda De Boaz Para aquela noite Hein Olha Cuidado Para que você saiba Qual é a pessoa Que está lhe aconselhando Cuidado Para que você saiba Se essa pessoa Possa Lhe aconselhar Se ela pode Lhe dar uma direção Porque o mau Conselho Pode desviar Toda a sua vida Será Qual é a pessoa Que lhe aconselha Qual é a pessoa Que tem lhe dirigido Qual é a pessoa Que lhe dá uma palavra Para você continuar Ou você diz Não tenho nenhum Conselheiro Rute Rute sabia Mas aquele homem Em cujo campo Tu tens catado Cereal Tu tens catado No meio Das servas dele Mas esse homem É um parente Nosso Rute não sabia Mas Noemi Já tinha ido Descobrir tudo E ela disse Hoje à noite Ele vai limpar Servada na ira Enquanto Noemi Enquanto Rute Saia para trabalhar Noemi Ia fazer o deverzinho De casa Ela estava de olho Olha o conselho Que ela vai dar A Rute Banha-te E Unge-te E Põe os teus Melhores vestidos E desce a ira Porém Não te deis A conhecer Ao homem Até que tenha Acabado de comer E beber Quando ele repousar Notarás o lugar Em que se deita Então chegarás E lhe Descobrirás Os pés E te deitarás Ele te dirá O que deves fazer Por que descobrir Os pés Quando Rute Descobriu Os pés De Boaz Boaz Devia saber Isso é uma ameaça Ela pode Desatar as sandálias Do meu pé Diante das autoridades Essa moça Está vindo a mim Pela lei Do levirato Ela está me chamando Como parente Remidor Mas olha Primeiro Noemi diz Para ela Banha-te Será que Rute Não era de tomar banho Ela diz Banha-te Isso significa Essa moça Tinha vindo De Moab Do lugar Distante Mas de um lugar Menor Diante de Israel Seria considerado O terceiro mundo Lá Ela tinha deixado A família Lá ela tinha deixado Os costumes Lá ela tinha deixado Sepultado O marido O que ela trazia De Moab Era saudade Era viúvez Era humilhação Era dor Então Noemi Está estabelecendo Para ela Tu Vás Começar Uma vida Nova E para nós Começarmos Algo novo É preciso Que nós Quitemos Tudo No passado O passado Tem que estar Quitado Resolvido Se nós Queremos Entrar Olhar Para o futuro Inteiras Quantas Vezes Você quer Começar Um novo Momento Na sua vida Mas você Está atrelado No passado Você está Amarrado No passado Você está Preso No passado Porque você Não quitou Você não Resolveu Você não Fez o que Tinha que fazer Ela diz Banha-te Lava toda Sujeira De Moab Deixa Ir embora Toda Poeira De Moab Lava Toda Dor De Moab Lava A viúvez Deixa Cessar A lágrima De Moab Limpa As lembranças De Moab Desterra Moab Lava-te Lava-te Tira Tudo De Moab Que ainda Está em ti Porque Moab Só te causou Dor Perda Vergonha Humilhação Nós não Podemos Andar Se nós Estivermos Presos No passado Quantas Vezes Nós queremos Crescer Principalmente O crescimento Espiritual E nós Estamos Amarrados Lá embaixo Porque Nós estamos Com a nossa Mente Presa Nas coisas Do passado Muitas Vezes Alguns Pastores Me dizem Irmã Eu gostaria Que a senhora Viesse Na minha igreja Para dar um Congresso Sobre cura Das emoções Me dá vontade De pegar o pastor Pelo pescoço Assim dizer Está errado Eu não posso Pegar o pastor Eu não posso Fazer isso Com ninguém Mas a cura Não é Para as emoções A cura É para Memória O grande Problema Nosso É com aquilo Que nós Lembramos E deveríamos Ter esquecido Ou com aquilo Que esquecemos E deveríamos Lembrar Por isso Deus Cria Memoriais Porque Irmã Como que eu vou Perdoar Eu sou incapaz De esquecer Uma coisa É perdoar A outra É esquecer Umas pessoas Dizem assim Irmã Eu quero Que a senhora Ore comigo Para que Deus Me faça Esquecer Isso assim Eu digo não Eu não vou pedir A Deus Para te dar uma doença Esquecimento É amnésia Amnésia É doença Eu não vou pedir A Deus Para te dar uma doença Que ele não tem doença Para dar Nós podemos orar Para que Deus Cure A sua Lembrança De forma Que quando você Lembrar Aquilo não dói Lembra Quando Jesus Foi a cruz Ao terceiro dia Ele ressuscita Ele aparece No meio dos discípulos E daqui a pouco Ele vai Novamente Lá está Tomé Tomé Olha as minhas mãos Põe o teu dedo No meu lado Jesus Cristo Não era doido De mandar alguém Botar o dedo No lado Se ainda estivesse doendo Isso significa Que a cicatriz Estava lá Mas a dor Tinha passado Isso significa O nosso perdão Nós lembramos Do que aconteceu Mas não sentimos dor Sabe quando você Passou por dificuldades Na sua vida Porque nós não temos passado Nós temos uma história E nessa nossa história Muitas bruxas apareceram Mas também muitas fadas madrinhas Vem muita gente boa Que nunca mais a gente viu Mas veio gente Que a gente nunca mais quer ver Eles causaram dano Eles causaram prejuízo Eles nos trouxeram dor Eles traíram E assim por diante Você Não pode ficar Retendo essas pessoas Você tem que liberar Mas não é liberar assim Sai, sai, sai Que eu não quero te ver Não É perdoar Jesus Cristo Diz que é pra Perdoar É tão difícil Não é? A pessoa Levou seu marido De casa Levou seu marido Paquerou seu marido Difícil, né? Uma moça me disse É irmã Que quando eu era pequeno Meu pai saiu de casa Maior amiga da minha irmã Levou o papai de casa Eu disse Minha amiga Eu disse Minha filha Como era seu pai Ele era horrível Batia na minha mãe Eu digo Então essa amiga Fez um favor Mas era o pai dela Então como é Que essa mulher Vai esquecer Mas se cada vez Que ela lembrar Ela vai chorar E vai querer Matar a mulher Ela vai ficando Cada vez mais doente O que ela tem que fazer É pensar No quanto Esta mulher É uma sofredora Esta amiga Que levou o marido dela Porque o que o marido Fazia com ela Vai fazer com essa outra Mas Deus diz Para perdoarmos Para libertar Sabe Do que eu aprendi Como é que se perdoa Quando eu vi Jesus lá na cruz Aqueles algozes Eles eram Treinados Para crucificar Ah eles eram Treinados Física E emocionalmente Para Para Crucificar Sabe Os homens Daquela época Não eram Tem alguns homens Aqui Eu tenho que me controlar Eles eram mais fortes Porque eles andavam Muito E eles carregavam Peso Os nossos homens De hoje Eles não levantam Para ir na televisão Eles põem O controle Eles não fazem assim Para descer Ouvido do carro Eles Tem o botãozinho Eles não andam Eles tem carro Eles não carregam Peso Então Ainda são homens Mas os daquela época Eram musculosos Eram fortes Agora Se você pegar Um homem Nosso De hoje Desse fraquinho E você bota Numa cruz Vê se você aguenta Porque o homem Tem muita força Nas pernas E aqueles Crucificados Daquela época Eles não queriam Ser crucificados Então Para os algóssios Botarem aquelas Duas pernas Em cima De uma tábua Estreita Para poder Botar um prego Desse tamanho O homem Sem querer Ficar ali O algóssio Tinha que ter Muita força Para prender Aquelas duas pernas Para prender Uma mão De cada lado O algóssio Tinha que ter Muita força Não é? Porque o homem Tem muita força Na perna Eu é que não ia ficar Num gol Para segurar Uma bola daquela Que eles chutam É muita força Eu tenho pavor Desse negócio Agora pense Esses algóssios Eram preparados Para aquele momento Além do mais Quem ia na cruz Não era nenhum santo Você imagina Os palavrões Que eles diziam Para os algóssios Chegavam todas as gerações E não apenas isso Aqueles homens Que estavam ali na cruz Eles tinham ódio Eles não tinham Jesus No coração Então aqueles algóssios Iam ali E ficavam Rindo deles E ouvindo palavrão E rindo mais Era um ambiente horrível Aqueles algóssios Iam crucificar Esperando ouvir Os mesmos xingamentos Que frustração Na hora Na hora que eles vão Crucificar Jesus Gente Que Jesus Deitou Sobre a cruz Ele se rendeu Ele se entregou A Bíblia diz Que ele foi Como o cordeiro Manso Abriu os braços E botou os pés No lugar Aquilo foi Uma surpresa Tão grande E talvez Uma frustração E quando eles Começaram A martelar Jesus Eles ouviram Em vez De um xingamento Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem A coisa Foi tão difícil Que até O centurião Diz Verdadeiramente Este é Filho de Deus Por que Jesus Disse aquilo Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Porque a pessoa Que está lhe fazendo Mal Ela não sabe O que está fazendo Por que? Se ela soubesse Não faria Quando ela está Lhe fazendo mal Ela pelo menos Pensa que está Fazendo bem a ela Se ela soubesse Que está causando O maior prejuízo Para ela Porque ela está Plantando Uma semente Braba Que vai colher Porque o que nós Plantamos Vamos colher A semeadura É livre A colheita É obrigatória Porque você é livre Para semear ou não Você não é obrigada Mas se semeou Vai colher Na direção Daquilo que você plantou Então a pessoa Que lhe causa dano E que lhe causou Dano Ela é uma pessoa Infeliz Ela não sabe O que vai colher Então é preciso Que você libere O perdão E interceda Por ela Perdoa Sabe por que? Como é difícil Sofrer a dor Que causam Ao filho da gente Não é? Que tal Fazer sofrer Um filho de Deus Se Jesus Cristo Diz O que fizeste Ao menor dos meus É a mim que fazes Então na hora Que você Perdoa Não significa Que você vai esquecer O que lhe fizeram Significa Que você Liberou Aquela pessoa Nas mãos de Deus Eu Vendi uma Paraty Para um rapaz Líder de louvor Está pensando Que ele me pagou Eu cito isso Que para mim Foi a coisa Mais difícil Perdoar Foi muito difícil Como é? E Ninguém mandou Fazer um trabalho Daquele Vende um carro Assina tudo Eu não tinha Nenhuma garantia Que ele ia pagar Confiei Na moral dele Estava sofrendo Muito E orando Por mim Mas ele não conseguia Quanto mais eu orava Mais raiva Eu sentia E foi quando Eu fui para uma igreja Pregar No Espírito Santo E lá naquela igreja Eu ganhei um carro Ninguém sabia Que eu estava Sem carro Porque eu não disse Para ninguém Que eu não podia Nem ouvir A palavra carro Porque eu preciso De carro Sou eu Que abastece Meu projeto Na favela Ganhei Uma Hilux Toyota Zero quilômetro Automática Diesel Banco de couro Uma coisa maravilhosa Eu nunca tinha Tido um carro Automático Até hoje Eu não sei Como é que alguém Pode viver Sem ter uma Hilux Você sabe Que eu ganhei A Hilux Fiquei toda Próxima Continuei Com raiva Do homem Que me roubou Para ti Até que um dia Mas eu estava Me sentindo mal Com o meu sentimento Em relação a isso Quando foi um dia Eu estava orando De madrugada Eu disse Senhor Jesus Dá um jeito em mim Que eu não aguento Mais carregar esse peso Estou me sentindo Cansada Estou me sentindo Envergonhada Estou me sentindo mal Porque eu sei Que eu ainda não Perdoei aquele cabra E eu quero perdoar Mas eu quero perdoar Eu quero sentir Alegria no meu coração Eu não quero ficar Desse jeito Que eu estou Estou amargurada Eu não gosto Como é que eu posso Subir num púlpito Pregar a tua palavra Como é que eu posso orar Se eu estou com raiva dele Eu estou querendo Que ele bata a Paraty Que estraçalhe a Paraty Que a Paraty Pegue fogo Abri meu coração Abri o jogo com Jesus Porque eu ora Se falei tudo Eu queria que a Paraty Pegasse fogo Meus irmãos Eu senti Lá dentro Do meu coração Assim Ele é meu filho Filho ladrão O senhor tem filho ladrão Eu tenho filho ladrão Assassino Você não está querendo Matar o homem E eu estava me achando Melhor do que ele Mas já estava querendo Matar o homem Com a família toda Então Nós precisamos Perdoar Para sermos Perdoados É preciso Que você tenha Misericórdia Na pessoa Que fez aquilo Com você É preciso Que você tenha Misericórdia Aquela madrugada Eu chorei muito Pedi perdão A Deus Pelos bichos Que estavam Lá dentro de mim Liberei Entreguei Esse homem Eu vou entregar Esse homem Na sua mão Porque na minha Não vou fazer nada Que preste Olha Você não sabe A libertação Uma alegria Que eu senti Eu estou bem Eu fiquei bem Mas demorou Mais de um mês Que coisa Que coisa horrível Misericórdia Vai ter problema Vai ter problema Vai ter problema Com polícia Aquele negócio Começa a apodrecer Vai lhe dar problema A melhor coisa Que você faz Com o defunto É enterrar Nunca mais lhe dá problema Defunto é tudo aquilo Que passou Tudo aquilo Que aconteceu Você tem que quitar Com aquela situação E dizer Acabou Tem dois dias Tem dois dias Nos quais Você não pode fazer nada Ontem E amanhã São os dias Onde você não pode fazer nada Libera Ah mas foi horrível Libera Libera Mas o que que eu faço Libera Isso significa Perdoar Acabou Banha-te Toma um banho Limpa tudo Leva tudo É isso que Noemi Está dizendo para Ruth Primeira coisa Banha-te Tira Moab Da tua vida Moab Acabou Moab É uma situação Do passado Moab Ficou para trás Moab Com seus deuses Seus ídolos Moab Com a tua viú Fez Moab Com a tua humilhação Moab Com a tua dor Lava Se nós Queremos Começar Algo novo É preciso Que nós Que temos Com o passado Que nós Começamos Olhar para frente Porque fica assim Você vai ficar Tonta Começa A olhar Para lá Você começa A enfrentar E visualizar Uma situação Nova Ela diz Banha-te E Unge-te Nos tempos Bíblicos As pessoas Usavam Se ungir Para refrescar Ungir Também Significa Separar Uma moça Que estava Viúva Presa Na viúvez No sofrimento Que passou Na dor Que chorava E agora Ela se prepara Para um casamento Ela tem Que se Separar Totalmente E começar A pensar No noivo Ela tem Que começar A pensar No enxoval Ela tem Que começar A pensar Na sua casa Nova Ela tem Que ter pensamentos De noiva De futuro De esposa De filhos De lar Ela não pode Pensar Na viúva No marido Que passou Lá no passado Unge-te Separa-te Para alguma Coisa nova É difícil Você se separar Para uma coisa nova Às vezes Eu me lembro Quando Deus Me chamou Para o ministério Comecei a pregar Tinha dificuldade Que eu era Uma árvore de Natal Toda enfeitada Aí tinha igrejas Que não podiam Me chamar Porque Né Aí eu comecei A assumir Umas saias longas E Fui Até que eu acertei Não Bota mais nada Não pinta mais nada Porque assim dá certo Na igreja Batista Na PT Costal Acabou Mas foi difícil Acertar isso aí Porque eu gostava Daquilo Eu disse Não, mas eu agora Sou uma pregadora Eu não tenho que me preocupar Com o que o povo Vai pensar É Se eu uso o batom Se eu tiro o brilho Do rosto Eu tenho que saber Que o meu objetivo É que eles prestem atenção No que eu estou pregando Talvez eu tenha dado Uma exagerada Né Mas Pelo menos Ninguém pode me chamar De árvore de Natal Separar Separar Quer dizer Unge-te Passa A ter o foco E focalizar No teu alvo O alvo de Ruth Agora Ele existia E o alvo de Ruth Era Um Homem Separa-te Para Ele Unge-te Para ele Ela não tinha Muitas coisas Para olhar Não era Se separar Para ter marido Era para Um Homem Específico Você Quando tem Uma situação Você tem que saber Que aquela situação É o seu alvo E você tem que fazer Tudo Para conseguir Aquele alvo Não dá Para você Ficar pensando Em muitas coisas Se você tem Um concurso Para fazer Você vai esquecer Tudo mais Para se dedicar Aquele concurso Se você tem Uma família Para cuidar Você vai pensar Naquela família Se você tem O seu noivo Você vai Focalizar Naquele noivo Então é isso Que Noemi Está dizendo Depois que você Deixou as coisas Do passado A viúveis E a dor Você agora Não mais Vai ser Viúva Libera A viúvez Que a viúvez Ficou em Moabe Você saiu De Moabe Agora Lave Tudo de Moabe Tire Tudo de Moabe E se unja Se separe Para Uma nova Uma nova Parte Da sua história Quantas vezes Nós Misturamos As coisas E vivemos Hoje Comparando Com o passado Não é? Ah Eu estou casada Mas Eu devia ter casado Com fulano Que fulano Era mais carinhoso Fulano era mais rico Fulano Você não se separou? Você não está casada Com aquele Você está casada Com esse aqui É esse que é O seu marido As vezes Você compara Os seus filhos Com os filhos Dos outros Achando que o filho Do outro É mais fácil Achando que o filho Do outro É melhor Para ter O filho Que Deus Botou no seu ventre É esse aí Que você tem Você não escolheu Esse filho Mas esse filho Também não escolheu você Isso é uma história De Deus Foi Deus Que fez Foi Deus Que escolheu O seu ventre Foi Deus Que trouxe Esse filho E formou Esse filho Dentro Do seu ventre Então Separe-se Para uma coisa nova Quando vem um filho Ele vem cheio De novidades Que você não sabe Nada a respeito Daquilo ali E não fique pensando Ai minha filhinha É um anjinho Não é não É um pecador Pequenininho É um pecador Que acabou De nascer A Bíblia diz Em pecado Me concebeu Minha mãe Você não sabe As tendências Nem as inclinações Daquele pecadorzinho Você viu Que ele dá Xilique Chega Fica vermelho É ira Já nasceu O pacote Todo É Você já viu O salmista Orando No salmo 139 Dizendo Para Deus Tu formaste O meu interior Tu me teceste No ventre Da minha mãe Os meus Os meus ossos Não foram De ti Encobertos Quando no oculto Eu fui formado E entretecido Como nas profundezas Da terra Tu Senhor Me viste A substância Indeforme E no teu livro Todos os meus dias Foram escritos Escritos E determinados Quando nenhum Deles existia Deus determina O número Dos anos Que os nossos filhos Vão viver aqui na terra Antes que eles Nasçam Porque Deus É o fabricante Tá Então você tem Que se preparar Para uma coisa Nova Filho É coisa nova Você tem que Se separar Para ele Você tem que Se ungir No momento O conselho Que Noemi Que mulher sábia Deu para Ruth Lava tudo Do passado Quita com passado Deixa Moab E te separa Porque tu agora Não vais ter Mais viúveis Tu tens que Começar a pensar Como noiva Com novidade De vida Porque agora Tu tens que Começar a sonhar Tu tens que Começar a planejar Tu tens que Começar a Pensar Como que tu Queres a tua vida Porque tudo Se faz Novo A Bíblia diz Quando Deus Fala em Isaías 53 Eis que Faço Coisa nova Que está Saindo a luz Porventura Não percebeis As vezes Deus está Começando a fazer Uma coisa nova Na sua vida Você nem Percebeu Né Você nem Percebeu Mas É preciso Que você Esteja Atenta Porque uma vez Que você Se lavou E quitou Com o passado Você se firma Olhando para frente Você tem que Se separar Para o que tem Na frente A sua história Continua Ela diz Lava-te E unge-te E põe Os teus Melhores Vestidos Aleluia O modo Como nos Vestimos Indica Para os Outros A nossa Intenção Você vai Sempre no Mesmo Posto de Gasolina Para abastecer O seu carro Você vai De calça Jeans Blusa Arrumadinho Você vai Trabalhar Mas um dia Você Seu filho Pede o carro Emprestado Sexta-feira E você Deixa ele Pegar O seu carro Aí sábado De manhã Você vai Lá perto Vai fazer Unha Cabelo Porque você Tem um Casamento Para ir E aí O casamento Cinco horas Você desce Toda arrumada Toda ripimposa O salto Dessa altura Toda cheirosa Nas joias Para você Ir para o casamento Aí quando você Chega dentro Do carro Que vira a chave O ponteiro Da gasolina Está lá embaixo Quem tem filho Já passei Muito por isso O ponteiro Está lá embaixo O tanquinho Está acendendo Né? Aí você Dá aquele Chilique Sozinha No carro Mas não adianta Não adianta Só tem uma solução Para você É ir abastecer Senão Você não vai Para o casamento Aí você Depois que passou A primeira crise De ira Você bota o carro Para no posto Aí você desce Para botar a gasolina No seu carro O posto É self service Aí você desce Toda nos saltos Toda Para não estragar O cabelo Cuidando do vento E o povo do posto Diz Uuuuh Onde é a festa Por que que o povo sabe? Por causa do jeito Que você se vestiu O modo como você se veste Indica a sua intenção Se você botar uma saída De praia Todo mundo sabe Vai para a praia Lógico Então Aqui Noemi diz Para ela Põe os teus Melhores vestidos É tempo de festa Tu faz te encontrar Com o noivo Noivo Quem já foi noivo aqui? Levanta a mão Eita É a época que a gente Se veste melhor Não é? Lógico A gente quer Segurar O rapaz Bota os melhores vestidos Bota os melhores vestidos Fala melhor Tudo é melhor Porque a gente tem que segurar Pelo menos até o casamento Não é? Põe os teus Melhores vestidos Porque nós precisamos Nos preparar Para o noivo Porque é o noivo Que tem que nos ver Lindas É o noivo Que tem que nos ver Belíssimas Para encontrar com o noivo A roupa tem que ser Melhor E quando ela diz Para Noemi Para Ruth Põe os teus Melhores vestidos Ela quer dizer Impressiona Causa impressão Deixa ele olhar Para ti Que ele possa te olhar E te admirar É isso que ela quer dizer A Bíblia diz Em todo o tempo Estejam alvas As vossas vestes E nunca vos falte O óleo Sobre a sua cabeça Uma vez Jesus Cristo Estava falando Com seus discípulos Lá em João 14 E ele disse assim Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou lutaria dito E eu irei E vos prepararei morada E quando eu tiver ido E tiver preparado Eu voltarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Esteja as vossas também Quando Jesus Cristo Falou esse discurso ali Todo mundo entendeu Por que naquela época O casamento judaico Era feito em duas etapas Essa primeira etapa Era a assinatura De um documento Chamado Quetubá O noivo Vinha Para os pais Da noiva Fazia o pedido E pagava O preço Da noiva E a noiva Assinava o contrato De casamento O Quetubá E o noivo Assinava E os pais E os testemunhos Então daquele momento Em diante Aquela moça Era a prometida Mas o preço Estava pago Naquele momento Ela não podia mais Desistir Então O noivo Não levava A noiva Ele ia para a terra Do pai dele Para pegar o pedaço De terra E fazer A casa Para ele Poder casar Só que Quando A casa Estivesse pronta Ele voltaria Para receber A noiva Seria Então A consumação Do casamento Só que Como ela Era a propriedade Dele Ele não Entraria na casa Quando viesse Buscá-la Ele a chamaria Da rua Ela saia Para encontrar com ele Enquanto Ele estava Preparando a casa Lá Essa moça Aqui A noiva Primeira coisa Na janela Da casa dela Do lado de fora Ia ficar Uma candeia Acesa O tempo todo O tempo todo Noite e dia Essa moça Agora ia ficar Pronta E bem vestida Dia e noite Porque ela não sabia A hora que o noivo Viria buscá-la Então ela ia cuidar Dos seus cabelos Do sua pele A sua roupa Ia estar Perfeita Noite e dia Ela dormia Sempre com vestidos Lindos Porque o noivo Podia chegar Uma hora da manhã E na hora Que ele chegasse Ele gritava Da rua Ela sairia Para encontrar com ele Então Ela então Iria com ele E ele ia levá-la Para a família dele E ele queria Que todos os seus amigos Que toda a sua família Olhassem Para a sua noiva E ficassem Encantados Com a beleza Com o brilho De sua noiva Era isso Por isso Jesus Cristo Quando Já veio aqui na terra Já assinou Um ketubá Já pagou O nosso preço Já comprou E da segunda vez Ele não pisará Na terra O anjo Tocará a trombeta E nós Somos sugados Para encontrar Com ele Nos ares Para Realização Da consumação Das bodas Do cordeiro Então Aqui Quando Noemi Diz para Ruth Põe os teus Melhores vestidos Significa Fica pronta Porque tu vais Estar com o noivo Deixa que ele Se encante Com a tua beleza Porque ele é digno De te ver Bem vestida É uma questão De dignidade Tu te preparares Para ele Ele vai saber Que tu Tiveste o trabalho De te preparar Para ele Por isso A Bíblia diz Que as nossas Vestes Devem estar O tempo todo Alvas E brancos E ela ainda diz Põe os teus Melhores vestidos E desce A eira Porque é lá Que ele está Vai ao lugar Onde está O noivo Lava-te Unge-te Põe os teus Melhores vestidos E vai passear Não Vai a eira Tu deves Te dirigir Para o lugar Onde está O noivo Esse é um Um momento Específico Para nós Porque nós Viemos nos reunir No lugar Onde está O noivo Você se arrumou Você pegou Sua bolsa Você pagou Um preço Para estar aqui Não é? Pagou transporte Você podia estar Em casa Deitada Mas você pagou Um preço Para estar aqui Quando você saiu Você sabia Eu vou para a comunidade Da graça Lá de Vila Carrão Você tinha um objetivo Você sabia Para onde estava Se dirigindo Da mesma forma Noemi Disse para Ruth Que ela devia ir No lugar Onde o noivo Estava Nós precisamos Saber Qual é a nossa direção Nós precisamos Saber Que do momento Em que nós Nos rendemos A Jesus Cristo O nosso caminho É para ele Porque então Se nós sabemos Onde ele está Na nossa casa No nosso trabalho Na igreja Nós vamos Nos Dirigir para ele Ela foi Ela fez direitinho Tudo Como Noemi Mandou Mas quando chegou Na hora que ela Deitou do lado dele Altas horas da noite Ele acordou E viu Uma mulher Do seu lado Ele se assustou Sentou e disse Quem és tu? Ela disse Sou Ruth Tua serva No versículo 9 Ela vai dar A bandeira Todinha De quem não sabe A cultura de Israel Ruth disse para ela Deita do lado dele E espera Que ele vai te dizer O que fazer Ela até aí Fez tudo direitinho Como Noemi Mandou Quando ele diz Era israelita Era israelita Ela era moabita Então ela tinha que dar um fora Aqui Que nós vamos chegar Deus sabe que nós somos pecadores Todos nós Melhor do que nós mesmos Deus conhece as nossas limitações E ele sabe E ele sabe Que como seus filhos Mesmo tendo ele Nos dado O seu próprio espírito Ele sabe Que nós temos As nossas limitações E que nós sempre Vamos estar cometendo Excessos Nem por Ruth Ter dado esse excesso Boaz deixou De casar com ela Pelo contrário Ele amou Aquela situação Depois você lê A história de Ruth Em casa O que nós queremos Falar hoje Quem é a pessoa Que está lhe Aconselhando Será que essa pessoa Tem cacife Para dizer a você O caminho certo Para você Encontrar a sua direção Tem alguém Que está dizendo Para você O que fazer Para você sair Daquelas dores E daquelas amarguras Do passado Daquelas Inhacas Que você tem carregado Porque todos nós Temos lembranças Todos nós Temos uma memória E cada uma de nós Tem a sua própria história Mas Se você tem uma pessoa Que tem o coração Firmado em Deus Ele vai Lhe aconselhar Essa pessoa Vai lhe dizer Como você vai Se desvencilhar Desse passado De dores Que você teve E olhar Para frente Para Jesus Olhar Para frente Numa novidade De vida Olhar Olhar Para frente Sabendo Que os filhos Não são seus Que eles são Uma operação De Deus Na sua vida Sabendo Que Deus Lhe fez Mulher Lhe deu Útero Lhe deu Ovários Lhe deu Seios Para amamentar Porque ele Projetou Você Mulher Em cujo Ventre Ele Poria Filhos Deus Deus tem Uma proposta Para você Ele quer Que você Seja lavada Das dores Que tentaram Atrasar A sua caminhada Com ele Das perdas Dos aparentes Prejuízos Que você Deixe isso Para trás Lave isso Da sua vida Porque tem Coisa Melhor Deus quer Que você Se separe Para um momento Novo Para novidades Maravilhosas Que ele tem Para você Deus quer Que você Vá Acrescentando Mais Beleza E mais Brilho Na sua vida Cada dia Mais Mais Brilhante Mais Nova Mais Alegre Mais Segura Para que você Possa Enfim Bonita Vestida De obras De grandeza Vestida De oração Vestida Do desejo De estar Com Jesus Você possa Se unir A ele Para sempre Que Deus Nos abençoe E nos guarde Que faça Resplandecer O seu rosto Sobre nós E tenha Misericórdia De todos nós Senhor Deus Nosso Pai Nós também Um dia Já fomos Moabitas Nós também Já fomos Estrangeiros A tua Adoração Um dia Nós andamos Tão distantes De ti Senhor Que não Conhecíamos Tudo aquilo Que o senhor Tem prometido Para nós Como Rúdi Também não Conhecia Que ela Tinha direito A se casar Por causa De uma lei Que já existia Na direção Dela Mas hoje Nós estamos Aqui Pela tua Misericórdia Tu estendeste A mão Sobre nós E tu nos Resgataste Tu nos Trouxeste Tu nos Transportaste Do império Das trevas Para o reino Do filho Do teu amor E aqui Nós estamos Ajuda-nos Ó Pai A nos Libertarmos Senhor Dessa carcaça Velha Das coisas Que já Passaram Com as quais Nada podemos Fazer Que nós Possamos Largar Esse peso E trazê-lo Entregar Nas tuas mãos Porque tu Dizes Vinde a mim Vós que Estás Cansados Sobrecarregados Eu vos Aliviarei Ó nós Queremos Entregar Nas tuas mãos Hoje Esse passado De lembranças De dores De tristezas De tribulações E de tantas Coisas Que fizemos E não Deveríamos Ter feito E de outras Coisas Que não Deveríamos Ter feito Mas fizemos Queremos Entregar Nas tuas mãos E te pedir Senhor Pelo teu Sangue Precioso Derramado Lá na cruz Recebe Para que Nós Sejamos Libertos Para que O teu nome Seja glorificado Nas nossas Vidas Pai Pai querido Batiza A nossa casa Numa Unção De alegria Abençoa Os nossos Filhos Onde quer Que eles Estejam Traz Sobre Nós O teu Manto De alegria De júbilo E de paz Para que Nós Possamos Fazer A tua Vontade Aqui na Terra Que o teu Nome Seja glorificado Enquanto Respirarmos Para a glória Do teu Nome Nós Queremos Viver Essa Oração Que fazemos Em nome De Jesus Amém